Olá pessoal, bom dia! Eu estou aqui no viveiro, agora de manhã, cedo, tá? E o que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou trabalhar essas mudinhas de ficus, pensando no futuro, né? Vou dar um movimento interessante agora nelas, para que no futuro elas virem bonsai, né? Porque aqui ainda está longe de ser alguma coisa. Então eu quero que vocês vejam esse trabalho e depois de pronto. Vamos lá, vamos começar a fazer então. Então, gente, a primeira coisa a se fazer é tirar as folhas, né? Que vão atrapalhar na aramação. E alguns galinhos que não vão servir também, que é o que eu vou fazer agora. Então, pessoal, eu tirei aqui hoje os galhos que eu não queria. E as folhas para ajudar na aramação. E agora eu vou passar o arame para dar o movimento que eu quero, né? Na verdade, o que eu quero fazer com essas plantas é um movimento, assim, fora do comum, né? Porque... Porque os movimentos comuns eu já fiz todos, isso que é verdade. Os moiogues clássicos... Então eu quero buscar algo bem diferente no futuro, então eu vou fazer algo... algo esquisito, né? Entre aspas, né? Algo diferente. Vamos ver o que vai dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí É isso aí, gente. Tá aqui, né? Depois de aramada. Eu queria fazer algo bem diferente. Realmente acho que ficou um movimento bem interessante. Eu vou gerar aqui para vocês verem. Eu vou fazer a planta a partir daqui, né? Agora. Isso aqui é só um movimento inicial de tronco. Vamos ver como é que vai ficar agora. Espero que vocês tenham gostado. Realmente ficou estranho, né? Mas legal. Acho que vai ficar uma bonita planta. Bem, então a gente viu, né? Como é que se começa um trabalho no sentido de você dar um movimento diferente para o tronco da planta. Agora, vocês podem perguntar assim, ah, mas Wagner, né? Como é que é essa aramação um pouco depois? Eu vou aproveitar que essa semana eu aramei umas plantas aqui no Viveiro e vou mostrar para vocês como é que funciona isso. A primeira planta que eu quero mostrar é esse araçá que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então, esse é o araçá que eu falei. Essa muda, quando eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma poda drástica para preparar o material. E é a primeira vez que eu aramo ela. Então, esse seria um segundo momento de aramação daquele que vocês viram que eu aramei o tronco da planta. Aqui o tronco já está com calibre legal e eu comecei a fazer um trabalho na copa da planta. Dá para ver que é a primeira aramação porque a gente só tem praticamente galhos primários da planta. Vocês estão vendo? Não é que ainda estão finos, ainda vão engrossar. Então, esse seria o segundo momento. No terceiro momento, seria uma outra planta que eu vou mostrar para vocês agora. Seria essa aqui. Nessa, como vocês podem reparar, eu já tenho galhos secundários e terciários. Vocês podem ver que a planta já tem uma grande ramificação. Esse aqui já é um trabalho mais delicado, tá? Que demanda mais tempo e atenção do bonsaíste, né? Porque são muitos galhos para aramar. Aqui o trabalho foi um pouco diferente, né? Porque eu também quis fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Olha a foto da planta quando eu comecei a aramar. Então, como vocês podem reparar, comparando a foto com essa planta aqui depois de pronta, eu diminui o tamanho dela também. Além de, é claro, aramar os patamares dela direitinho. Por que eu diminui o tamanho? Para aumentar a ilusão do calibre do tronco, né? Porque quando a gente diminui o tamanho da planta, a planta parece mais grossa. Vocês podem reparar que realmente ficou mais compacta, né? Bonsaí é compactação, gente. Então, a gente tem que sempre procurar manter energia perto do tronco. O resultado fica bem mais bonito, né? Tá aí. Muito bonitinha que tá ficando. Isso aqui é uma cerejeira silvestre. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal para receber os novos vídeos que a gente vai estar postando semanalmente. e dê o seu like pra gente, né? Pra incentivar, pra me incentivar a continuar esse trabalho. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.